Reunimos as melhores cabeças do país para criar uma nova forma de fazer política. Política limpa, desenvolvimento sustentável, progresso seguro para todos. Venha fazer parte desse tipo. Seja mais um que no Brasil que queremos. Uma educação de qualidade para todos, um empreendedorismo do povo brasileiro, cuidando do dinheiro público e dos nossos recursos naturais. Só assim vamos fazer do Brasil uma liderança do século XXI. Segurança é enfrentar a violência, mas é também valorizar a vida. Mas essa segurança pública e justiça tem que ser igual para todos. Na saúde nós teremos recursos necessários, o que o atual governo sonega. E vamos gastar bem, como é que se ente, prioridade nas pessoas, nos situacionais de saúde, nos municípios e no programa de saúde da família. A educação é o passo mais importante que temos para dar. O caminho é a capacitação de professores, educação integral e uma escola que a criança goste de ir e garanta a sua aprendizagem. Vamos dar um passo adiante nos programas sociais. Vamos oferecer a cada família pobre uma ampla fecha de oportunidades. Só assim todos poderão contribuir para o crescimento do país. Marina reuniu grandes cabestas para o projeto de um país que não pode esperar. Marina! Está no ar, o programa do Partido Comunista Brasileiro.